Santa Marcelina tradicional pelas suas delícias, com promoções ótimas pra você preparar aquela festa. Vai receber os amigos, tem tábua de frios, tem a cesta de café da manhã que vocês preparam também. Isso mesmo. E aqui, gente, o setor de frios, queijos finos também. Eles fatiam tudo bem fininho, com muita higiene, os rapazes com luvas. E aqui na promoção, presunto cozido sadia sem capa de gordura. Quanto vai sair o quilo? 7,90 ao quilo. 7,90 ao quilo, quer dizer 100 gramas, 79 centavos do presunto sadia, hein? E aqui o queijo tirolês, também pra preparar aquele lanche gostoso. Quanto sai? 6,90 ao quilo. Queijo prato, 6,90 ao quilo, também fatiado bem fininho aqui na Santa Marcelina pra você. E aqui, pra completar o lanche, tem a Coca-Cola, gente. Olha só, a caixa com 12 latinhas de 350 ml, quanto sai na promoção? 7,80. 7,80 e a pet de 2 litros? 1,85. 1,85. Eles estão fazendo ótimas promoções, viu? E aqui, a quantidade muito grande de frios, de queijos finos, pra você preparar aquele queijo zipinhos. E eles também preparam as tábuas, né? É só encomendar com vocês, com quanto tempo de antecedência? Um dia antes. Um dia antes, só? Então aí, a festa tá pronta, né, gente? Com muita praticidade. E aqui, setor maravilhoso de roscas, bolos, doces e também o tradicional ovo de Páscoa da Santa Marcelina, que já entra na promoção também, né? E os preços estão excelentes. Não perca, gente. Olha só, tem muitas delícias aqui pra você saborear. Eles ficam de domingo a domingo, das seis da manhã, até a meia-noite, nessa, que é a Avenida dos Eucaliptos, 683 Moema. O telefone daqui é? 533-8222. E também, Rua Barão do Triunfo, 1349, até 10 e meia da noite, Campo Belo. O telefone de lá é o 533-5368. Isso mesmo. Santa Marcelina. Que delícia. Não perca, hein? Não perca, hein?